Direto ao ponto, impotência sexual tem cura para o diabético? Antes de falar sobre esse assunto tão importante, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Dr. Rocha, eu sou médico, sou criador do programa online Diabetes Controlada e também autor de livro de mesmo nome, que já ajudou dezenas de milhares de diabéticos a controlarem naturalmente essa doença e até reverter em muitos casos de diabetes tipo 2. Seja bem-vindo ao meu canal, curta, compartilhe, ativa o sininho aqui. Eu criei também uma linha de suplementação natural que já tem devolvido a saúde, a energia, a vitalidade, eu chamo de saúde plena, ok? E eu estou presente também lá no Instagram e também no Facebook com conteúdos diários e exclusivos. Coloca aí Dr. Rocha Underline oficial no Instagram e Dr. Rocha no Facebook. Eu faço lives diariamente, sempre abordando um assunto importante e interagindo com todo mundo aqui que faz parte dessa grande família, que é a família da Educação e Saúde para Diabéticos. Seja muito bem-vindo. Vou falar um pouquinho de um assunto delicado, que é a disfunção erétil no homem, no diabético. O que acontece? Quando a diabetes está descontrolada, quando os níveis de glicose estão altos, por muitos anos, não é do dia para a noite, mas com o passar dos anos, a glicose alta, ela atinge o corpo todo, atingindo também a região, a enervação, os nervos ali da região do pênis. E esses nervos, eles são importantíssimos para ativarem o processo de ereção, para o sangue entrar e o pênis ficar ereto. No diabético, isso com o tempo, esses nervos vão sendo destruídos. As artérias também, as veias, os vasos daquela região vão se deteriorando, vão inflamando. A glicose destrói. Com essa destruição, aparece um grave problema, que traz muito sofrimento, que traz depressão, que traz frustração, que atinge a autoestima do homem, que é a disfunção erétil. Isso vai obrigando o homem a utilizar doses de medicamentos, vasodilatadores, como a família do Sildenafil, Viagra e afins. E com o tempo, o efeito vai sendo cada vez menor, por conta que vai progredindo. Então a resposta é, existe cura para isso? O que existe é estacionar, parar naquele ponto. É igual a visão, não piorar, não ficar cego, não ficar totalmente impotente, se você adotar uma alimentação inteligente. Se você continuar com a alimentação errada, medicação com a alimentação errada, não vai adiantar. É uma questão de tempo, vai te obrigar aí, até chegar no ponto de ter que usar uma prótese peniana. Então vai depender do caso, vai depender do grau de avanço da disfunção erétil. Só um urologista pode detectar isso, através de exames específicos. Procure um urologista e procure um médico e um nutricionista que esteja dentro de uma abordagem mais atualizada, dentro da low carb, a abordagem de baixo carboidrato, para você realmente ter o tratamento certo, porque senão é questão de tempo, para você ter uma disfunção erétil permanente. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui abaixo, seja muito bem-vindo ao meu canal, e ative aqui o sininho, para você receber os vídeos, todo dia às 8 horas da manhã, tem live também, deixe seu comentário também, que eu quero saber. Um forte abraço, te vejo amanhã às 8 horas da manhã, hein? Até lá!